Segunda participante selecionada para estar aqui com a gente no quadro Eu Corredor. Vamos saber quem é? Mostra aí. Oi Karen, tudo bem? Meu nome é Elisabeth, eu sou de São José, eu sou servidora pública e eu tô querendo voltar a correr, querendo voltar a treinar e eu acho que esse projeto Corredor foi feito pra mim, mas me falta um empurrãozinho, o que tu achas, o que tu tem pra me dizer? Um beijo. Eu tenho pra te dizer que você tá selecionada, Bete, que você vai sim correr com a gente, tá aí o empurrãozinho que te faltava, não tá faltando mais. Bete de São José então e a Rosana de Forquilinha são as duas sortudas que ganharam dois meses de assessoria da Floripa Runners pra se preparar e correr cinco quilômetros da Maratona Internacional de Floripa, que acontece no dia 25 de agosto. Aproveitar pra agradecer aí os nossos parceiros desse projeto, Floripa Runners e Maratona Internacional de Floripa. Tenho certeza que vai ser um grande momento, não só pros nossos corredores, mas também pra quem vai acompanhar esse projeto durante dois meses. Vamos tirar essas duas pessoas do sedentarismo, mas vamos também tirar outras pessoas que vão acompanhar esse projeto, que sem dúvida vai ser incrível. Vamos estar juntos correndo a Maratona Internacional de Florianópolis e durante toda essa preparação também. Boa sorte pra gente! Pessoal, começa hoje a sétima edição da Semana do Rock.